Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Marcelo, falando sobre concursos públicos TI e também sobre oportunidades na TI, na iniciativa privada. Qual que vale a pena? Estão pagando em dólares aí, empresas internacionais, você trabalhar para empresas de outros países. Vamos começar sobre o assunto. Bom pessoal, eu recebi um comentário de um amigo que falou acerca das oportunidades de TI. Se compensa mesmo trabalhar na iniciativa privada, deixar de lado o concurso público? Bom gente, eu falo aqui, defendo a seguinte pauta aqui no canal, o concurso público sempre foi a minha preferência, disparado. Mas eu também não posso deixar de falar que realmente as oportunidades nos mercados internacionais são, vamos dizer, tentadoras. Estão pagando muito bem. O que é pouco para eles lá, para a gente aqui, a gente se considera um milionário. Convertendo a moeda, chega aí na casa dos 30 mil, 50 mil. Então pessoal, vale a pena sim, você focar no mercado internacional. Mas é aquilo que eu falo aqui pessoal, você vai trabalhando com um homem, vai trabalhar com o patrão. O patrão pode acordar num virado no jiraia uma hora e demitir todo mundo, entendeu? E também tem que se atentar também às formas, ao modelo de contratação, como é que está sendo usado. Beleza. E óbvio, né? Se você for atuar na iniciativa privada no mercado internacional, na área de TI, dizendo aqui, na área de programação, que é o mercado que está dando muitas oportunidades, você tem que estudar muito as tecnologias, tem que saber se dominar, ter pleno domínio do idioma. Tem sentido, você vai trabalhar para as empresas internacionais, não vai saber falar o idioma. É difícil, né pessoal? Procurar conhecer as leis, tudo isso, saber sobre a empresa. Mas, né pessoal, é uma questão de escolha. Beleza? Eu recomendo concurso público. Por que concurso público? Concurso público, você vai ter mais segurança, tem concurso público que estão pagando super bem, muito bem. Beleza? Dificilmente você vai ser mandado embora, dependendo do concurso que você fizer. Claro, se você fizer para temporário, uma hora vai sair. Mas se você fizer um concurso para CLT, ou até estatutário, né? Que essa é a ideia. Pessoal, dificilmente você vai ser mandado embora. Beleza? Difícil. É difícil. Tá gente? Há todo um processo, há toda uma burocracia por detrás disso. Beleza? Mas agora é óbvio, né? Você vai fazer concurso público, você tem que ter em mente que você vai ter que estudar muito, né? Vai ter que se dedicar muito, né? Deixa eu pegar aqui as configurações no PC. Aí você pode estar falando assim, poxa Rodrigo, eu quero fazer concurso público, mas não tenho, não sei por onde começar, não sei o que fazer. Gente, é tudo ter um início, meio e fim, tá? Tudo ter um início, meio e fim é você estudar as matérias, já falei aqui, português, matemática, ensino lógico, informática, matéria de direito e os conhecimentos específicos, né? Tem um pouco de dado, programação, rede de computadores, segurança da informação, enfim, você tem que estudar. Poxa, Rodrigo, mas na iniciativa privada tá mais fácil. Pessoal, vai estudar da mesma forma, beleza? E mais, esse ano teremos muitos concursos públicos pra TI com ótimas remunerações, com excelentes oportunidades de crescimento, pagando bem. Dá pra você também ter um bacão, dá pra você viver bem, dá pra ter uma qualidade de vida muito bacana, beleza, gente? Rodrigo, onde eu vejo os concursos pra TI? Gente, os principais sites de noticiários de concursos públicos. Aqui no canal, eu tô sempre falando sobre os concursos públicos, estão com editais abertos, previstos. Mas as principais fontes aí de informação sobre o concursos públicos, é só jogar aí na net que você consegue encontrar sem estresse algum, tá bom? E pra você estudar, e pra você se preparar, pessoal, vídeo-aula, postila, mapas mentais, inclusive que tem na descrição desse vídeo. Os mapas mentais, pra download, nos comentários, beleza, pessoal? Você ter livros também é importante, você ter livros atualizados, beleza? Fazer questões, né? E cair dentro, pessoal, fazer acontecer, tá bom? Fico por aqui, até o próximo vídeo, espero ter te ajudado. Eu fui. Compartilhe esse vídeo com geral. Fico por aqui, tá bom?